Malta do Aço, como é que é? Tudo à nar, tudo no Aço, tudo a fundo, tudo à brita? Malta, já está a chegar aqui material da Auto Parts, ó, aqui o discozinho, e aqui a bela da pastilha de cerâmica, e esta, curtem? Malta, vou usar os mesmos discos, o mesmo set de travagem, o outro funcionou na perfeição, foram 13 sessões sem padar brita, como tal, equipa que ganha não se mexe, a única diferença é que eu desta vez vou usar em 266mm, ou seja, se eu já achava que travava tarde com a outra travagem, agora ainda vou travar mais tarde, se tudo correr bem, tenho aqui o meu x-acto agora, do unboxing, volta e me lembro-me e trago o x-acto, para vos mostrar aqui também as pastilhas de cerâmica. A malta diz muito nos comentários, ai tal, tudo, já quando eu meti no meu Toledo, as pastilhas de cerâmica, mas isto não abre, as pastilhas de cerâmica não devem ser usadas com os power discs e tal, que é o que diz no site, Malta, eu não quero saber o que diz no site, eu antes de saber se gosto, tenho que experimentar, e eu estou a gostar, portanto, aqui está a bela da pastilha de cerâmica, deixa-me tirar aqui mais, para vocês verem, aqui está a bela pastilhazinha de cerâmica, que vai agarrar aqui caninjinjas, vamos lá embora, Epa, isso eu estou a gostar, deste setup de travagem, para que, para que inventar? Estou satisfeito no meu Toledo, estou satisfeito, já estava satisfeito no Cup, quando ele tinha os travões de origem, agora, malta, em 266 ainda vai ficar melhor, vocês vão-me perguntar o preço, eu vou-vos dizer, os discos são 220€, lembrando, são em 266, e as pastilhas são 46,57, lembrando, eu paguei este material à Autoparts, mas não me saiu da conta, quem me está a patrocinar este material é a SCP Automotive, que é o patrocinador que eu arranjei para o Cup, mas como tenho comprado sempre o meu material na Autoparts, recomendo vivamente, não tenho stress, eles, por acaso isto, não tinham em stock, esperei 2, 3 diazinhos, e já tenho aqui a minha encomenda. Como está, eles nunca me falharam em nada, e eu faço questão de comprar a eles o material. Está a chegar mais, vai chegar mais o material, eu vou fazer assim, material em separado, para que vocês possam apontar tudo, fazer as continhas, se quiserem fazer um setup parecido, já sabem onde comprar, quanto custou, e essas coisas todas. Malta, aqui está o belo disco, deixa lá ver se eu consigo tirar o outro, para vos mostrar os dois, ora, toma, e toma, o discozinho de cerâmica, de cerâmica, o disco, o power disco, com a pastilha de cerâmica, assim é que é, vai ser o setup a usar mais uma vez no Estoril, mas desta vez em 266. 266. Malta, fiquem por aí, espero que curtam este conteúdo, do material que vou usar no cup, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!